Música Fala galera, beleza? Filote Tibari falando aqui, trazendo mais um vídeo bacana, dessa vez um vídeo diferente Vou trazendo os pedacinhos de uma live que eu fiz aqui, foi o último treino do ano Onde eu estou passando para vocês como vocês podem estar treinando as técnicas em casa Foi um treino que a gente fez aí no dezembro, foi dia 31 de dezembro desse ano passado aí Foi o último treino do ano, chamei uma galera para treinar Então tem lá umas dicas bacanas que você pode estar treinando em casa, beleza? Segue o vídeo então aí, já entre em contato, compartilhe, ative o sininho, é nóis! Vou entrar com a mão, entrei com a mão rasteirinha do corpo A mão direita por cima para bloquear a bola Essa mão vai ajudar a segurar a bola, tá? Então é, entrei com o gestinho aqui, escorreguei, quedinha Bloqueei, tá? Voltei Joelho, troquei o lado, mão rente o chão Lembra da mão, rente o chão, escorregou, mão por cima Beleza? Outra coisa importante Cuidado com o cotovelo, por quê? Se você for fazer a queda, você se jogar sempre para o chão Já querendo apoiar o cotovelo, pode ser que um dia a cotoveleira vai estar girada para o lado errado E você vai machucar o cotovelo Além de você bloquear, às vezes pode até sair o seu ombro do lugar Porque você vem com uma velocidade muito alta para fazer uma queda E apoia o cotovelo Aí você dá um tranco no ombro, bate o cotovelo e atrapalha da queda Então aconselho você o quê? Escorrega e apoia a lateral Essa parte aqui, ó Essa parte, então, vou escorregar Escorreguei, alonguei Bati no chão a lateral Beleza? A cotoveleira tá aqui por quê? Se você fizer um gesto errado, for muito rápido Bater no chão, não vai machucar Ela não tá aqui igual as coelheiras Que você tem que apoiar ela no chão, pá, bater Beleza? Então é Treinozinho, base Comecei do zero, quero aprender a fazer a queda certinho Posicionamento Deslizei a mão Olha o joelho Bora olhar pro joelho agora Vou girar, rotação, abrir Pro meu joelho tocar aqui, ó Eu tenho que entrar, escorregar Essa é a posição final da queda Então a gente coloca o joelho aqui Pro outro lado, vai rodar a perna, ó Ó, rodei Ó, rodei pra esse lado Então vou rodar pro outro lado Quedinha deslizando Apoiei a mão Beleza? Essa é a parte base Pra você começar a aprender a queda Já bater nesses lados aqui Sem bater A parte lateral Muito importante Agora já vamos partir da parte do alto Vocês pegaram essa primeira parte? Vamos ver como é que tá Pegaram a primeira parte aí? Sim Macedo Sim Luiz Macedo Top Beleza Luiz Macedo Vamos ver se tem mais alguém aí Top Então bora lá Agora nós vamos entrar já com uma partinha já de meia altura Vamos ver que a queda aqui já tá no chão Nós já pegamos bem a parte da quedinha ali com a mão Vamos entrar com a mão Agora a gente vai saber como entrar com o joelho Pra não bater a lateral Tanto na quedinha rasteira Como na quedinha meia altura, tá? Hoje nós vamos fazer a rasteira Mas a meia altura é quase a mesma coisa Beleza? Bora lá Qual que é agora o segundo? Na parte técnica Tô nessa posição aqui rapaziada Posição de espera de chute, tá? Perna flexionada Mãos aqui na meia altura Por quê? Eu com a mão Se o cara estiver chutando muito longe Ali dos 10 metros pra trás Eu consigo entrar também com a quedinha com a mão Se ele estiver um pouquinho mais perto Com a mão aqui Eu tenho mais velocidade com a bola alta Com a mão aqui do que com a mão aqui A mão aqui é o tempo de reação é melhor E embaixo com as pernas flexionadas Eu posso atacar Tanto de um lado Tanto do outro Com essa posição Com a perna já larga Posso entrar na cruz Beleza? A posição é essa Agora vamos entrar com a quedinha no chão Sem se machucar E ó Vamos entrar com a quedinha no chão Sempre fala pro boleiro Se você não tirar essa perna Olha aqui pra você Vou mostrar uma coisa Olha a dificuldade Pra mim fazer a queda daquele lado Se eu não tirar essa perna Eu tenho dificuldade pra mim cair Olha a altura que eu vou cair Olha a altura que eu vou ter que ir lá no chão E eu sou alto Se eu não tirar essa perna Eu vou querer cair lá Então Aconselho o que? Entrou, tirou a perna Entrou com o joelho Eu vou cair com o joelho no chão Agora sim a joelheira vai me ajudar Tá? Com a joelheira Tirei Apoiei Escorreguei Não bato nem a lateral Tá? Não bato mais a lateral Porque Eu vou amortecer a queda com o meu joelho A mão rentinha Em três Beleza? Então vamos lá Qual que é o exercício bacana? Repetição Você tem que acostumar o seu corpo de um lado Ou a mesma coisa que o corpo é do outro lado Então Posicionei Tirei Piadinha Voltei Levantei Posicionei Joelho Mão Voltei Posicionei Joelho Mão Ó Ó Quanto 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 menos barulho você fizer Menos impacto você tá dando no chão Tá? Então toda vez que você tá fazendo uma quedinha Quanto menos impacto você der no chão Vum 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 Quer dizer que você tá fazendo melhor Tá? Melhorando Beleza? Então é Posicionei Vou entrar com o joelho Tirei Tirei Entrei Apoiei Ó Apoiei Pum Escorreguei Alonguei a mão Bloqueei Beleza? Pegaram essa dica aí também? Como é que tá? Qual que é o esquema? Tô fazendo a quedinha Fiz A bola rebateu Continua na área Eu preciso ir pra aquele lado Se eu levantar Demorar o tempo pra levantar Pra ir pro outro lado Eu perco muito tempo Então eu automaticamente No chão Eu já faço o giro Indo pro outro lado Eu dou a voltinha Já pro outro lado Então nessa posição aqui Eu já fiz a queda Parei Voltou Apoiei Já tô entrando pro outro lado Ó Ó Ó Fiz a quedinha Voltei Fiz a quedinha Como é que faz isso aqui? Esse giro é muito importante, tá? Ó Vou entrar com a queda aqui Deixa eu ver se a câmera Tá bacana pra vocês verem aí Tá de boa a câmera? Bora lá Ó Entrei com a quedinha Fiz Eu preciso ir pra aquele lado Eu não levanto, tá? Eu uso a minha perna Que tá no chão E a minha mão Pra dar uma puxadinha Pra ir pro outro lado Ó Já tô indo pro outro lado Daí eu vou apoiar Minha perna direita Minha perna esquerda Minha mão aqui, ó Pra levantar Porque se eu já precisar Entrar com uma queda Já entro com a queda desse lado Entendeu? Então é Fiz a queda Tô no chão Essa perna do chão aqui, ó Ela vai me puxar Pra mim pro lado Ela vai me ajudar Ó Ela vai me ajudar Com a mãozinha aqui Apoiei Se eu preciso ir pro outro lado É essa perna do chão aqui Que vai me ajudar pra ir pra lá Eu vou ajudar pra fazer o movimento Já troquei de lado É só apoiar a perna E levantar Beleza? Tão entendendo? Giro Galera Então ó É muito importante isso daqui Você ganha dor Um segundo e meio Você já tá recuperando pro gol Então Treina esse girinho aqui, tá? Como é que você vai treinar? Vou fazer a queda E já vou tentar ir pro outro lado Tá? Fiz a quedinha Girei Apoiei Queda pro outro lado Girei Apoiei Entro com o joelho Pra escorregar Queda Apoio Giro Mão direita Pé esquerdo pra levantar Porque senão você não sai do chão Se você não apoiar a perna Você não consegue sair do chão Apoio Apoio Levanto Entro com o joelho pra escorregar Apoio Giro pro outro lado Ó a perna Ó a perna ajudando aqui ó Ó Girei Apoiei Entrei Quedinha Beleza? Repetição nesse também Esse giro vai ajudar vocês muito A já fazer uma queda Já levantar pra tá pronto pra segunda bola Beleza? O gesto técnico da espacata Nada mais é que eu dessa posição Eu atacar Essa que eu tô falando da espacata Que eu tô fazendo aqui galera Que muitas vezes eu coloco no treino É a espacata te dá Tá regando aqui Deixa eu esquecer Tá regando a música As vezes o gesto técnico que eu coloco No treino Eu faço sempre a espacata Pra um chute de longe Pra eu atacar a bola Tem três tipos de espacate Tem a saída no espacate Pra você fechar um passe no segundo pau Que você sai Tem a saída no espacate Tem a defesa com o espacate Então um chute de média distância Ou perto Que você faz com os pés Tá? Esse é o gesto Pra atacar o espacate Tacando a bola E tem a defesa do espacate No segundo pau É onde você só faz o gesto Pra tomar a bolada Você não ataca a bola com o pé Você faz o movimento Pra tomar a bolada Beleza? Então vamos lá Primeiro vamos no movimento Então é Filó, como é que faz? Arruma a joelheira aí Pra você não ficar machucado Importante tá sempre a proteção Da parte interna Um dia que você for fazer Um treino específico Com um treino só de espacate Ou um treino que você vai fazer Muito espacate Eu te aconselho você Pegar a joelheira E rodar ela um pouquinho Pra dentro Fazer uma rotação dela aqui Vai pegar ela Dessa parte aqui Vai rodar ela um pouquinho Pra dentro Pra ela proteger mais Esse lado aqui Por quê? Porque é o lado Que você vai bater mais no chão Lembra o exercício Que a gente fez o primeiro? Que a gente fez Esse movimento aqui Da rotação Ó Desse lado e desse lado É o movimento Que serve pra gente Fazer a espacata Então eu vou girar a joelheira Colocar ela mais pra dentro Pra que quando eu fizer Esse lado aqui Ela me proteger mais Entendeu? Então bora lá A gente fez aqui Arrumou a joelheira lá Colocou Então vamos lá O gesto da espacata O que que é? Tô imaginando Que o cara tá chutando a bola Tá vindo nessa posição Eu vou atacar Com o meu pé Com a espacata Só que como a bola Tá vindo muito rápido E ela tá vindo mais longe Eu vou ter que atacar E escorregar É esse gesto aqui Tá? E ele vai finalizar Com essa posição Se isso é essa posição só Você só utiliza ela aqui Quando o cara tá chutando No segundo pau O chute diagonal Eu fiz a espacada No segundo pau Eu tô fechando o ângulo Então eu utilizo Esse lado aqui Agora quando eu vou atacar O chute do pé Não serve eu estar aqui Serve eu fazer o movimento Muitas vezes o pessoal Tem dificuldade Por quê? Porque não consegue Alongar esse lado aqui Se você não tem Esse alongamento aqui Dessa abertura aqui Do adutor Da coxa E ter o equilíbrio Com o abdominal Pra manter a posição Você vai sentir muito Essa parte Aqui e da coxa Então vamos lá Como eu vou fazer? Começar paradinho Você vai começar de joelho Vai aprender Vai alongar Primeira coisa Base Base da base Vou começar a alongar Esse gesto aqui É esse gesto aqui É esse gesto aqui Depois Pô Comecei a fazer legal Agora eu vou começar A tentar Ir mais pra trás E cair com ele Com a perna pra frente Você não vai cair Com a perna aberta ainda Você vai treinar Com a perna pra frente Tá? Você vai fazer o quê? Nessa posição Cai pra frente Caiu pra frente Começa a controlar Agora Olha aqui ó Quando você cai pra frente Igual eu falei Você vai começar a cair assim Começa a controlar Seu pé Pra ele começar A virar aos pouquinhos Aqui Tá? Então você vai voltar Na posição Olha aqui Pode sair dessa posição E atacar pra frente Aqui ó Só vai fazer esse movimento Aqui por enquanto Só vai fazer esse movimento Pra você começar Treinar esse movimento Aqui ó Da perna Só Tá? Paradinho Ó Voltou Alonguei Voltei Alonguei Filó Começou a fazer isso aqui Tá ficando mais fácil Mais fácil que eu falo Mais fácil O alongamento Do corpo Você começa a finalizar aqui Puxar um pouquinho A perna pra trás Beleza? Fica aqui na posição Um pouquinho Voltou Alonguei Posição tá bacana Puxa a perna Um pouquinho pra trás Você vai sentir Puxar o adutor aqui ó Tá? É o adutor Se você não tiver Uma flexibilidade Muito boa Nas pernas Você vai começar A ter um pouquinho De dificuldade O que que vai acontecer? Eu aconselho você Durante o jogo Quando você for fazer Um espacate Que você ainda não tá Muito bem De flexibilidade É atacar a bola E pode cair pra trás Um pouco Então o que que é? Nessa posição Eu vou atacar E vou cair pra trás Que as vezes acontece isso Porque você não tem A flexibilidade ainda De manter a posição Tá? Você não tem a flexibilidade De estar ali Então as vezes você faz aqui E já cai pra trás Porque a gente vem com essa perna Não tem problema galera O importante é você Defender a bola Claro O gesto tem que melhorar Tem que melhorar O importante é a defesa Começa a melhorar aos poucos Vai treinando Vai alongando Esse gesto pra começar Tá bem demais Beleza? Filó Quero puxar mais aqui No adutor Quero ter mais essa flexibilidade Aqui no adutor Perninha pra cima Perninha pra baixo Mãozinha pra frente O que que você vai começar a fazer? Vai começar a dar uma alongada Também no adutor Vou pôr o pé pra frente E vou sentar lá atrás Quando você for lá pra trás Com o bumbum Vai sentir o adutor puxando Coisa importante aqui Trabalho dessa pé Tá? Esse pé Porque na hora que você for pra esse lado aqui Não fica com o pé assim Não fica com o pé assim Fica com o pé virado já Pra você já trabalhar esse lado aqui Devagarzinho Vou pra trás Vai sentir o adutor E um pouquinho o pé Fica lá Um Dois Três Vem pra frente Relaxou um pouquinho Foi pra trás de novo Um Dois Três Nesse gesto Você tá trabalhando o gesto da espacate E tá trabalhando o adutor Tão entendendo aí rapaziada? Exercício Como é que eu faço um exercício pra isso aí? Filó Como é que eu posso treinar espacate em casa depois sozinho? A espacate você pode treinar tanto paradinho Tá? Na posição Sempre na mesma posição Rapaziada Eu não posso querer fazer espacate Ah, pra mim fazer espacate tem que tá assim Ah, pra mim defender bola a minha altura tem que tá assim Pra mim defender bola alta tem que tá assim Não, você tem que tá com uma postura do seu corpo Você consiga fazer todos os movimentos Então Se eu tiver com a perna muito aberta E vou querer fazer uma espacate Eu não vou conseguir ter a impulsão pra ir pra aquele lado É igualzinho a posição do cruz Beleza? O posicionamento é esse Armei O que eu vou treinar? Gesto técnico Entrar com a atira a perna Entrar com o calcanhar E escorregar Entra com o talone Com o calcanhar aqui, ó Se você apoiar o pé no chão Você vai machucar o tornozelo Você vai fazer aquela tremidinha Tá, tá Vocês viram o rio dos meus aí? Vai fazer tec, tec Vai machucar o tornozelo Então você vai levantar a ponta E vai escorregar com o calcanhar Vai escorregar com o calcanhar É isso daqui que vai ajudar você a deslizar Beleza? Então posicionamento Posição Entrei Já volto rapidinho Bati Ó a mão pra apoiar já Pra levantar, ó Posição Mão Levantou Posição Levantou Bateu Levantou Tranquilo? A galera que participou aí da live Tamo junto Obrigado Foi um prazer estar com vocês aí Acabar o ano aqui com vocês Treinando Eu espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento Um pouquinho das minhas técnicas Que Deus abençoe vocês muitos aí Um ótimo ano pra todo mundo Tamo junto E fica ligado Janeiro tem coisa nova aí Tem top Tem live E tem mais coisa também Tá? Agradeço de coração Tamo junto Até a próxima, rapaziada Tchau 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 Obrigado.